Estou chegando, hein, Caio? Repara aí que eu estou chegando. Vamos derrubar uma sorola. Então, gente, eu estou... Estou doida. Estou no Natal. Estou em Natal. E vou pegar uma conexão agora para a Fortaleza. E é isso. Gente, eu estava mijando. Eu vim aqui no banheiro fazer um pips. Porque daqui a pouco eu vou embarcar novamente para a Fortaleza. Eu vou fazer um tixizinho. Como é que eu faço para comer? Tenho nadinha aqui para comer. Deixa eu ver se tem ali. Porque a gente já está embarcando já. Gente, eu cheguei aqui. Não dá tempo nem de comer. Estou com fome. Estou aqui em Fortaleza. Fortaleza não. Natal. Então, como é que eu vou comer? Pizza. Fica difícil comer bem, né, gente? Eu estou com fome. E eu estou com fome. O que tem aqui, ó? Deixa eu ver o que é que tem. Eu não posso comer qualquer coisa. Eu tenho que comer coisas saudáveis. Aí, olha o que tem. E uma proteína. Tem umas coxinhas ali, ó. Umas coxinhas ali. Eu não vou comer, não. Só tem comidas do mal. E aí, o pessoal já está embarcando aqui. Tem um negócio ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisinha para ele comer. Porque eu só tomei um café que eu comprei no McDonald's com pão na chapa. Ai, gente, essas companhinhas velhas. Está uma frescura. Eu estou com essa malinha aqui, ó. Ó, de mão, ó. Não pode. Tem que despachar. Eu falei, não, não vou despachar. Está fora do padrão. Não está fora do padrão. Rosa no céu, azul, te beijinhos, ombros. Você que me contou sobre os seus assombros. Assombro de amor de lá do fundo. Finalmente, a caminhão aqui de Mossoró. Já estou com o Caio Alves. Vocês sabem muito bem quem é. E a gente vai botar Mossoró para ferver. Já. Ui. Não caiu nada não, né? Não tem gato. Nada do que ver, sim. Oi. Gente, já estou aqui em Fortaleza. Olha com que eu estou aqui. O que é, mulher? O que é, Nadejane? Estou aqui, querida. Já vem menininha, vem garota. Atenção aos FC, tá? Eu e Nadejane estamos juntas em Fortaleza. Partindo agora para Mossoró. Rio de Janeiro. O que é, Gilvão? Desça só um pouquinho para onde. Vai para onde? Com a vela amosteção. Gilvão, pelo amor de Deus, Gilvão. Que passarinha? Não, não aguenta mais não, Gilvão. Vou descer, mulher. Desliga isso. Tá, vai. Pelo amor de Deus. Olha esse quarto. Gente, olha só que lindo esse resort. E olha o linhozinho que eles deixaram para mim. Doce. Obrigada. Que maravilhoso. Tem piscinas termais aqui, tá, gente? Vou mostrar tudo para vocês. E olha quem está aqui. Oi. Aí, então. Sala mais bela agora. Meus amores, eu estou na loja Espaço Perfumado, no Shopping Espartage. Então, quem for de Mossoró, quem está me perguntando aí, Nadej, onde é que você está? Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Então, eu estou neste endereço. Eu vou marcar aqui o endereço para vocês, tá? Mas daqui a pouco eu já estou indo embora. Então, corram se vocês quiserem vir aqui me ver, tá bom? Um beijo. Ele, cadê ele? Cadê ele? Porque eu quero rir com vocês e eu amo. Olha só. Tá, querida. Que a gente tentaca. Querida, querida, nós somos dessas, queridas, essas maravilhosas menininhas. Somos bem garotas de um Termas Hotel e Resort. Está em Mossoró. Gente, eu estou aqui, olha, no melhor Resort de Mossoró. Maravilhoso. Com quem? Com quem? Que vocês amam ele. Que vocês ficam me pedindo. Cadê? Olha só, gente, que chegou aqui para a gente. Sushi. Olha só, nem gosto, né? Gente, olha só. Eu não sei como é que uma pessoa dessa é magrinha. Não sei o que come, viu? Olha só. É tudo isso que você quer. É tudo dela, gente. É isso. Eu não. Come não. Eu estou aqui na linha, até o bicho é light, olha. É light, mentira. E o seu não é, olha. Tudo mesmo é light, querida. Não dela não é não, viu? É isso. Gente, que Resort, viu? Maravilhoso. Tem piscinas naturais. Gente, eu estou encantada. Naturais quentes. Em quem? Em nada, Brasil, eu não entendo. Aí no final, não tem, parece que eu queria, não sabe? Eu queria querer açúcar, querer o suco maracujá com mel. Obrigada, hein? A gente tem sofrido. Meu dinheiro, dinheiro, gente. Enfim, meus amores, vou agora... Eu estou com muito sol. Enfim, eu vou dormir. Tomar um banho, dormir. E quero agradecer ao Ayrton pela make que ele fez rapidinho. Fez essa make aqui babado. Ele arrasa. E eu estou com sono tomando suco de maracujá para poder dormir logo, logo. Porque hoje o dia foi pancada. Demorou, mas chegou, viado. Nós somos o que tem pra hoje. Olha a minha camisa, que maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu sou o que tem pra hoje. Tá bem, é dos nossos. Já queria desse colar. Já queria dar essa, né? Sim, já quer dar uma essa. Não é no meu colar? Todas são euzera mesmo, né? Amiga, já chegamos, tá? Em Fortaleza. E estamos já no Pintinha, de garota, né, irmão? Bem menininha. Bem menininha, tá, gente? E estamos a caminho de Mossoró, Rio Grande do Norte e do Hotel Temas, tá, querida? Porque nós somos gés, somos maravilhosas, somos garotas, né, irmão? Ou bem menininha. Aceita ou sofre, tá, querida? Aceita ou surta. Ou surta. Ou então, chupa uma rapadura, porque ele é doce, mas nem bolinho. Ou toma chá de gilete. Chá de gilete é tudo, tá, querida? Simbora, Mossoró. Mulher está dando com a marmita dentro do carro, hein? Que marmita é essa? Tá vendo? Que marmita é essa? Essa já não sou a frente. Está andando com a marmita, hein? Bem garotinha, bem menininha. Só na jardineira. Tá, querida? E o que tem nessa marmita, né? Carguei água. Eita, tá. Feito geladinha. Tá, querida. Aceitou sofre. Arrasou. O carro dele. Quem? O carro do... Do Gilvã. O Gilvã é babado. Babado. É muito moído. É Bidu puxando de um lado. É outra raça puxando do outro. É muito guiqueado. Olha os olhos da patroa. Cadê, querida? Tá, fofinha. Muito. Quando a gente fala em poder, honra e glória, querida. É isso aí, ó. Bidu na cabeça. Essa outra raça sensacional. Olha só. Vai aceitando. É Bidu. 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 É Bidu. Bidu. É Bidu. É Bidu. Bidu. Gente, acabamos de invadir agora o Instagram da Dijane Perigosa. Você tá fazendo a Elza em quê? Estou pra pegar meu celular. Ah, tá. Não fez a Elza ainda não, né? Não. Gente, vai dentro do Instagram agora do Espaço Perfumado, tá, amiga? Nossa, que loja. Loja top de verdade. Gente, a minha amiga Cleide, do meu amigo Lira, tá? É o chafurda, é o babado, realmente. Brasil, vocês não têm noção. Gente, é tudo de primeiríssima qualidade. Venham conhecer, porque vocês não vão sair daqui sem nada. O bafo é grande. A boca é quente e o sapato é apertado, tá, querida? Corre pra cá. Corre pra cá. Gente, vocês já não têm boquinha. Não tem noção. Eu tô aqui na loja, só quem não chega é Ítalo, irmã. É, cadê você, Ítalo? Ítalo, chega logo, Delícia. Ítalo, chega. Ítalo, eu tô lhe desejando, querido. Chega, fiado. Um beijo pra você. Estou amando o seu resort. Estou louca pra mergulhar naquelas piscinas naturais bem quentinhas. O Caio me mostrou tudo, 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 nossa. Porque eu conheço com uma palma na minha mão, né, querida? É, mas é muito. Gente, olha só quem eu vim matar a saudade de hoje. Minha mãe, a Nádia. Meu amor. Estava morrendo de saudade de fazer presença aqui em Mossoró. Linda. Olha só, amiga. Que hoje, Liana. Gente, ela arrasa demais. Make, cremes, perfumes. Ai, ai, a gente não vai dar nada aqui. Vamos levar alguma coisa, né, querida? Que Cleide não tá doido, não dá nada a gente. Que a gente tá logo em escada. Gente, a loja é referência, tá? Em Mossoró, Rio Grande do Norte. A gente já invadiu o Instagram, porque realmente a gente não consegue mais. O babado é forte, sapato apertado é bagulho. O que é isso, Cleide? Sim, ante ela, né? Olha que maravilhosa. Cleide é um barco. Gente, olha só, Cleide, tá? Eu já recebi o meu. Trouxe o mimo da... Eu já recebi, mulher, é verdade. O meu mimo já foi, amiga. Olha só o que eu recebi de verdade. Maravilhosa, gente. Espaço perfumada na cabeça. Obrigada, Cleide. É caro. Agora você vai e eu faço, eu tenho certeza. Não tem como, mulher. Aqui é referência. Tenho certeza que aqui só tem o que é bom de verdade, Brasil. Verdade. Gente, olha só que lindo esse resort. E olha o linhozinho que eles deixaram pra mim. Doce. Obrigada. Olha esse quarto. Que maravilhoso. Tem piscinas termais aqui, tá, gente? Vou mostrar tudo pra vocês. E olha quem tá aqui. Olha lá, olha ele ali. Ó, ó, ó. Tudo isso aqui perto de casa. Muito maneiro. Eles ficam aqui. Os macaquinhos. Só um passeizinho com o meu dog. Esse paraíso. E a gente vai vendo os animais passando. É muito maneiro isso. Isso pra mim não tem preço, cara. Eu moro meio que no mato, mas eu fico maior feliz com isso. Né, meu filho? Vamos passear, vamos. Quando entrou no meu destino, eu não ligava pra ninguém. Você era só mais uma em meu caminho. Com o tempo iria te esquecer. Depois foi se tornando um vício. Porque o amor não quer demais. O teu abraço e o teu sorriso. E eu querendo sempre mais você. Você que sabe me entender. Você ultrapassou os meus limites. Você voou mais alto que a paixão. Me fez acreditar num sonho lindo. E agora estou em suas mãos. Como se fosse uma criança aprendendo a caminhar. Todo dia do seu lado. Vou aprender o que é amar. Vou aprender o que é amar. Eu não queria compromisso. Tinha medo de me apaixonar. Você sabia ler meus olhos. Ensinou a enxergar. A somar é dividir. Hoje eu sei multiplicar. A alegria e o amor que só você me dá. Você. Você. Que sabe me entender. Você ultrapassou os meus limites. Você voou mais alto que a paixão. Me fez acreditar num sonho lindo. E agora estou em suas mãos. Como se fosse uma criança aprendendo a caminhar. Todo dia do seu lado. Eu vou aprender o que é amar. Vou aprender o que é amar. Vou aprender o que é amar. Você ultrapassou os meus limites. Você voou mais alto que a paixão. Você voou mais alto que a paixão. Me fez acreditar num sonho lindo. E agora estou em suas mãos. E agora estou em suas mãos. Como se fosse uma criança aprendendo a caminhar. Todo dia do seu lado. Todo dia do seu lado. Vou aprender o que é amar. Vou aprender o que é amar. E agora estou em suas mãos. E agora estou em suas mãos.